Conecte com grandes nomes do cenário nacional da educação. Reunindo as mentes mais incríveis em três dias de evento. Vem aí a terceira edição do CITI. Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Com presença online já confirmada de Walter Longo. Um dos nomes mais respeitados sobre tecnologia, inteligência artificial e ensino. Doutor Bactéria. Biomédico que ganhou destaque no quadro do Fantástico na TV Globo. E para encerrar, Marcos Piângeles. Grande comunicador. Autor do livro Papai é Pop. Vem trazer reflexões sobre tecnologia e humanidade. Além de mais de duzentas palestras nas áreas da saúde, sociais, engenharias e tecnologias. Terceiro CITI 2023 Unisalesiano. Dias nove, dez e onze de outubro. Acesse congresso.unisalesiano.com.br. Acesse congresso.unisale.com.br